Já é em piscina curta, vai em busca também de ser em piscina longa. Vamos lá, vamos lá Gabi, vamos lá em piscina longa também, elas partem agora. Prova dos 200 metros dado peito, olho na Gabriele Silva ali, na raia de número 4, 23 anos, tempo de prova na classificação 2, 32 e 60. Você tá vendo aí a Gabi com a tuca verde e amarela, em destaque já nadando bem ali. Olho também na Macarena Sebadios, né, a Argentina, que compete pelo clube curitibano, conhece bem também a Gabi. Vamos para a primeira virada agora dos 50 metros nessa prova dos 200 peito. Você que acompanha com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil, virando próximo dos 35 alicotes. É, um parcial nesse momento, ela tem uma característica mais equilibrada, você pode prestar atenção, que ela não é, vamos dizer assim, a líder logo no início. Já na virada dos 100 metros, você já vai começar a ver um outro perfil, ela deve começar a atacar a partir de agora. Você tá vendo ali, ó, já dominando a prova nesse momento, a Gabriele Assis Silva. Pro Brasil tentar mais uma medalha de ouro, aqui na raia número 4, na raia 6, a Macarena Sebadios. Virando juntas aí praticamente, né, a Macarena muito bem na prova também. Parcial de 1,11 e 90. Primeiro 100 metros aí da prova dos 200 metros. Passou forte a Macarena. Macarena que, olha, no princípio da carreira dela, ela até era melhor na prova dos 200 do que no 100. As duas nadaram pra 37, esse segundo parcial, nós vamos pra virada dos 150 metros agora. Vai ficar pro final, disputa muito grande aí das atletas, ó. A Gabi com uma vantagem bem pequena na virada agora. Agora vai ter que nadar tudo. A Macarena, na volta ali dos 100 metros, tava na liderança, agora vem a Gabi. Vamos lá, Gabi, vamos pra cima pra conquistar mais uma medalha agora. Gabriela Assis da Silva. Pra tentar mais uma medalha de ouro pro Brasil, a Macarena Sebadios. Aqui na raia 6, um pouco mais abaixo. A Gabi tá nadando bem demais. Vai em busca de mais uma medalha de ouro pro Brasil nesses jogos sul-americanos. Tá na frente. Vem pra conquistar mais uma medalha. Ninguém vai tirar da Gabi. Vem pra batida, Gabriela e Silva do Brasil. Mais uma medalha de ouro para o Brasil. Boa, Gabi. Pra cima delas. Ouro nos 200 peitos, Brasil. Com a Gabi. É ouro, coach. Prova espetacular. Muito bem nadada. Excelente marca. 2, 28, 34. É simplesmente sua segunda melhor marca. Melhor que isso. Só o que ela fez no troféu Brasil desse ano, que é o 2, 27, 82. E olha, nadando, nada mais nada menos que ela a quinta, sexta vez, perdão, sexta vez, abaixo da barreira dos 2, 30. Tem que ficar contente, que é recorde de campeonato. O recorde era da brasileira, Pamela Sousa, 2, 31, 02. E agora passa a ser a nossa nadadora aí, a Gabi. E olha, deu ouro para o Brasil, prata e bronze para a Argentina. Mais duas medalhas argentinas e das mulheres. Maravilha, Gabi, conquistando mais uma medalha de ouro para o Brasil. E se tem ouro com as meninas, tem com os meninos também. E o Murilo Borges está lá com o Léo.